Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Leide e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cronograma para vídeos. Por que é importante a gente ter um cronograma para gravar vídeos, né? Eu acho assim, na minha opinião, né? E para começar, um cronograma, a gente reunir as ideias, a gente tem que saber qual é o horário que os nossos inscritos estão no YouTube. Lá na plataforma do YouTube, tem nas opções de estatísticas, no estúdio de criação, a gente consegue ver se o nosso público é mais feminino ou masculino, a idade do nosso público e até mesmo o horário. Tem uma infinidade de informações que acabam ajudando a gente a conseguir montar um cronograma e não deixar os nossos vídeos ali só, né, flutuando. Vamos dizer assim. Depois que a gente já sabe qual é o horário do nosso público, a idade e o conteúdo que eles mais gostam, a gente acaba também conseguindo saber se as visualizações são mais altas durante a semana ou se é no fim de semana. Também é uma dica que a partir daí a gente já consegue definir dias e horários para os nossos vídeos. Com papel e caneta a gente vai anotando tudo segundo. O cronograma deve também estar de acordo com o que tu consegue fazer. E não adianta querer fazer um monte de vídeo, acabar colocando lá que tu vai postar todos os dias ou três vezes por semana e acabar não conseguindo gravar porque a gente acaba não se organizando ou porque o nosso tempo não é... A gente não tem um tempo disponível para isso. Talvez naquela semana a gente conseguiu, mas na outra não. Então eu acho que é interessante sim ter um cronograma para também conseguir manter, né, tudo bem organizado e as postagens, né, fiéis ao nosso público. Mas ainda na segunda dica a gente tem que se perguntar quantos dias por semana a gente vai conseguir gravar, editar e, claro, montar toda a descrição, as tags, os cards, tela final, enfim, né, são praticamente cinco etapas, né, ou mais, dependendo de como tu grava teus vídeos, que a gente tem que colocar no papel. Não é só aqui gravar e depois editar de qualquer jeito, tá? Então também é importante anotar se a gente vai conseguir fazer tudo isso num dia, se precisa de dois dias, se tu quer ter um dia de folga, se tu quer tirar um dia para fazer outras coisas, entenderam? Então por isso que é legal a gente sentar e montar sim um planejamento, um cronograma, tá? Enfim, essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. Quantos dias eu consigo gravar, editar, publicar, montar toda a descrição? Anotem aí. Agora com a rotina de gravação e o horário da audiência definido, é só a gente pegar um papel e uma caneta e começar a se organizar. E aí vai variar da rotina de vocês, de acordo com o que vocês conseguiram definir, né, anotar tudo que vocês conseguem, pode ser em aplicativo, pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser papel e caneta, num caderno, como vocês acharem melhor, tá? Então definido tudo isso aí, é só começar a gravar os vídeos. Ah, e na plataforma do YouTube também tem uma opção de programar os vídeos. É uma opção que tanto dá pra ver pelo celular quanto pelo computador. Talvez eu vá fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho bem interessante pra quem consegue gravar vários vídeos numa semana, mas não vai postar todos. Então, três vídeos, por exemplo, dessa semana, pode ser passado pra outra. Mas eles podem ser programados direto na plataforma. Então tu não precisa se preocupar em semana que vem, tá lá subindo o vídeo, fazendo a descrição, fazendo tudo. Pode fazer isso tudo num dia e deixar programado pra ir, né, sendo publicado aí durante a semana, durante o mês e por aí vai. Mas isso é um assunto pra outro vídeo, tá? Mas quem conhece a plataforma do YouTube sabe que tem a opção de programar os vídeos, que também, óbvio, são bem legal pra quem não tem muito tempo disponível, ou pra quem tem tempo disponível uma semana sim e a outra não. Então também já ajuda a se organizar e já deixa tudo organizado, sem se preocupar em deixar tudo pra última hora. E essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado. Vocês podem anotar tudo isso num papel, né, num caderno, enfim, numa agenda, onde vocês acharem mais fácil, onde vocês se entenderem melhor, né, sobre os horários, os vídeos, o público, dias da semana, os dias das semanas que vocês podem gravar, tá? Então assim, tendo tudo isso definido, eu duvido que vocês não vão conseguir postar todos os vídeos definidos. Então era isso, espero que gostem do conteúdo do vídeo, que ajude vocês de alguma forma. Se gostaram, deixe um like. Se estão lá inscritos, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.